12 horas e 28 minutos, estamos de volta com o programa da comunidade e agora a gente vai falar com você sobre o Avancar. O Avancar é o seu cartão de adiantamento salarial e ele vai te surpreender com mais uma novidade show de bola. Você que usa o Avancar no dia a dia já sabe das inúmeras vantagens que o Avancar traz para você, pois agora ele pode te proporcionar também de você poder curtir os shows de todos os seus ídolos. Já pensou? Você não vai ficar de fora de nenhum desses shows que você adora. O Avancar fechou uma parceria com a Fábrica de Eventos para levar felicidade para você. Compre com seu Avancar à vista ou parcelado em até 4 vezes sem juros nos estandes da Fábrica de Eventos. Avise os amigos, agora você não vai ficar de fora dos grandes shows que a Fábrica de Eventos realiza em Manaus. A Avancar permite inúmeras vantagens e facilidades para você, que é funcionário público ou colaborador de empresa privada. Solicite o seu Avancar hoje mesmo e ganhe brindes exclusivos. E se você quer aumentar as suas vendas, faça parte de rede credenciada do Avancar. Presta atenção, você vai ligar 0800 046 4620. Avancar é assim. Vantagens para quem compra e para quem vende. Avancar, com ele, você só tem a ganhar. Valter, é contigo. É comigo mesmo, Marcelas Mais. Solta a sirene aí, Ricardinho. Solta a sirene aqui do programa do Agora. São 12 horas e 30 minutos você acompanhando o programa da comunidade ao vivo aqui pela TV em tempo. Nosso programa que traz muita informação. Informação começa aqui, ó. Laboratório de drogas. Foi desarticulado pela polícia civil em Petrópolis, zona centro-sul. Nesta segunda-feira foram três homens presos e com eles foram encontrados 15 quilos de drogas do tipo ox, pasta base de cocaína e cocaína pura. Além do material que foi, que era usado, né, para embalar a droga e refinar. Os infratores, um deles já tinha passagem pela polícia, por roubo. Eles foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e petrechos. Foram encaminhados também para cadeia pública aqui em Manaus, na Vidal Pessoa. E ainda continuamos aí com nossa ronda policial. Ó, na tarde de ontem, solta essa sirene. Na tarde de ontem, segunda-feira, um homem foi preso e um menor apreendido no Grande Vitória, zona leste de Manaus. De acordo com a polícia, os moradores tentaram espancar os assaltantes que roubaram um celular. O adolescente foi imobilizado e o outro amarrado e espancado. Eles foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado. Olha só, esses aí são os objetos roubados pela dupla, né? E aí os populares se manifestaram e agrediram aí os dois. O de menor está embaçado ali e o de maior foram presos, estão presos aí os dois envolvidos nesses crimes aí e tudo mais. Vamos lá, seguindo com a nossa ronda policial. Nesta madrugada, na madrugada de hoje, o homem de 40 anos foi assassinado a facadas no bairro Santo Inês, zona leste de Manaus. De acordo com a polícia, o homem abriu, brigou com a companheira e estaria ameaçando com uma faca. Estaria ameaçando ela com uma faca. Quando um conhecido da mulher pegou a faca e desferiu golpes no homem, ele foi identificado como Moisés Ferreira de Sá. O caso será investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Está aí o homem caído aí, embaçado, porque ali tem as perfurações de faca. Isso aconteceu aqui em Manaus e a gente trazendo aqui informações através da nossa ronda policial aqui do Agora, a nossa sirene que toca e traz informações aí de polícia. 12 horas e 32 minutos, é hora do intervalo rápido. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no Agora. Fotos da internet, olha só que chegaram pra gente aqui as fotos pra animar sua manhã aí. Está daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri